Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom Menina, fica à vontade, entra e faça festa Me liga mais tarde, vou adorado nessa gata Me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol naia Gata me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol naia Gata me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada, quer curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol naia Gata me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada, quer curtir com você na madrugada Hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada, quer curtir com você na madrugada Gustavo Lima e você Gata me liga mais tarde, tem balada, quer curtir com você na madrugada Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir com você na madrugada Gata me liga mais tarde, tem balada, quer curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada, quer curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada, quer curtir com você na madrugada Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma